Oi gente, vamos começar um trabalhinho aqui legal, vamos? Trabalhinho pra todo mundo aprender, tá bom? Vamos lá? Então vai ser este pote, tá? Já passei o Trucolos, ele é transparente que é o primer, tá? E vamos passar o branco, o branco, agora. Vai ser na tampa mesmo, tô sem prato, gente. Ó, vamos tirar, pôr a mãozinha aqui, pincel e vamos embora. Aí a gente passa e deixa secar. Tá bom? Vamos deixar secar. Peço por você, por gentileza, pra vocês, por gentileza, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, Desculpa, esse vídeo, compartilhar, se puder curtir, eu fico muito grata, tá? E também se inscreva aí no meu canal, se você gosta do meu trabalho, se inscreva aí, tá bom? Eu vou ficar muito feliz, muito grata, tá, gente? Então vamos aqui, ativa o sininho pra você receber notificação quando eu tenho trabalho aqui, tá bom? Vamos pintar aí embaixo, ó. Vamos pintar aqui na parte de baixo. Vamos lá, vamos lá. Vou pensar o que eu vou fazer com essa tampa. E bom, esse daqui eu vou pôr pra secar. Nós vamos passar mais uma de mão pra passar o rolinho, pra tirar todas as marcas, tá bom? Eu vou e volto, ok? Dá licença. Desculpa. Oi, gente, voltando. Muito bem. Agora vamos decoupar. Tirei as películas, tá? Cola pra decoupagem. Uso essa, da tampa laranja. Cola pra decoupagem. E agora vem com o pincel, passa, lembra, tira a tampinha, e passa a cola. Passa a cola. Passa a cola. Acerta. Pega o plastiquinho. Passa a cola, tá? Aqui, ó. Vamos fazer assim. Pra tirar o ar, as bolhas, pra ficar certinho. Assim. Ó. Assim. Ó, tá? Vamos ao próximo. Essas aqui, é, dá uma, uma, uma cortada aqui, ó, tira. Pra não ficar essas pontas. Molha. Pra tirar essas pontas, tá? Molha. E tira. Aí, levanta. Levanta com o pincel pra passar aqui embaixo. Faça aqui. Levanta as películas, ó, o papel. E vem colocando no lugar. Levanta as películas, ó. Beijo. Rezão. Dovanta. Rezão. Isso aqui tira essas pontas com água. Assim. Assim. Vem com a cola, passa, vem com a cola, passa. Vai ficando assim, tá? Agora o papel do lado. Passa a cola, o que sobrar, a gente tira. Vem com o papel. Põe um plastiquinho e tira o ar. E se tira. Pode até cortar com a tesoura. Esse que faltou, passa, cola. Vamos lá. 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 Acerta, colocamos o plastiquinho e tiramos o ar. Aperta aqui. Vai ficando assim. Passamos a cola. Colocamos. Passamos, passamos. 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 Vamos lá. Colocamos o saquinho, novamente, e acertamos. Vai sobrepondo, sobrepondo. Vai ficando assim. Assim. Agora, aqui nós vamos sobrepor. Passamos a cola. Vamos lá. Assim. Cortamos esse pedaço. Vamos lá. Vamos lá. Tirar a película. Tirar. Tirar a película. Vamos sobrepondo. Cortar. Dá licença um pouquinho. Pronto, gente. Ó, vim colocando pedacinhos de papel aqui no fundo, tá? Ó, tô pulando, pulando. E passando a cola. Só fui colocando pedacinhos pra tampar o fundo. Se você não quiser fazer isso, pode colocar um pedaço de EVA aqui no fundo. Agora, vamos passar cola em tudo aqui, tá bom? Tchau. 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 Vamos lá. Olha, bacana, né? Tá vendo? Aí eu peguei a tampa e fiz isso. Coloquei um pedacinho do guardanapo que sobrou, eu cortei aqui e outro aqui e colei. E já tô passando na cola. Ó, passo a colinha. Muito bem. As sobrinhas do guardanapo aqui de volta eu tirei com essa lixinha. Essa daqui é lixa pra lixar a tinta. Fixa e passa esse aqui, tá? Pronto. Agora nós vamos aguardar a secagem dessa cola. E eu volto pra nós envernizarmos e colocar alguns acessórios, tá bom? Por gentileza, eu peço por favor que vocês curtam e compartilhem com seus amigos, com a sua amiga, com a sua namorada, tá bom? E se inscreva no meu canal, por gentileza. E ative o sininho pra você receber as notificações, tá bom? Dá licença. Pronto. Peguei este. Fiz isso na tampinha. Só isso aqui, ó. Tirei. Tirei. E fui colocando. Desculpa. Tirei daqui. Tá? Desse aqui. Tirei. E fui colocando ao redor. Assim. Assim. Pronto. Assim. Ó. Tá? Ó. E um. Ó. Ó. Agora vamos envernizar. Esse aqui tem a receita dele aí nos vídeos, tá gente? É o verniz. Pegamos aqui. E envernizamos. Vamos envernizando. Vamos envernizando. Um pote. Um pote. Você não quer mais na sua casa, você faz uma coisa nova, linda. Pra pôr café, açúcar, né? Pra deixar na mesa, com bolachas, bolachas, bolachas de água e sal, bolachas doce, e um pote que você mesmo faz, você escolhe o guardanapo de decopagem e deixa lindo. Deixa super chique, tá? Muito bonito pra presentear, pra se presentear, né? Você fala lá, eu não quero, Elisabeth, em plástico. Faça em vidro. Fica lindo. Posso fazer motivos de Natal? Pode. Depois aí, você deixa dois dias de molho que você pode trocar tudo isso aqui, o dia de Natal, tá? Aqui eu não vou passar, porque começa a colar. Pega aqui e passa. Ficando assim, tá? Ai, gente, tá molhado. Tá difícil aqui. Olha. Ficando assim. Tá bom? Ó. 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 Lindo, né? Tá vendo? Ó. Tá bom? Faça passo a passo, você aprende e você vai ficar super feliz. Desde presentes, presenteia, com pouquíssimas coisas você faz um trabalho desse, ok? Muito obrigado, tá? Até a próxima. Até a próxima.